Salve, salve galera, beleza? Como é que vocês se... Ué, o que que é isso aqui? Ué, o controle de qualidade? O controle de qualidade, vem cá! O que que é isso aqui? É mil? É mil? E o que que tem que fazer pros mil? E a dancinha dos mil? É mil, é mil, é mil, é mil, é mil, é mil. Bate aqui, bate aqui, bate aqui! Galera, queria agradecer os mil inscritos. Desculpa a brincadeira aí. A alegria do controle de qualidade. Mas agradeço todo mundo, agradeço pela força. Eu sei que a gente tá ralando muito, a gente tá começando. Tem muita coisa pra fazer ainda e crescer. Brigadão de coração. E tamo junto galera, fui!